Este Sporting Braga está motivado e está com ambição. E digo isto porque, sendo este um jogo em atraso, estes serão dois dos aspectos que nós teremos que ter muito em conta para podermos olhar para este jogo, tendo em conta que são três pontos que vêm em trás e onde os nossos rivais acabaram por já ter esse seu jogo e, no entanto, aquilo que é importante para nós é olhar para ele de uma forma muito determinada para podermos vencer e, dessa forma, encurtarmos a distância, a distância que queremos que seja, terminada a quarta jornada de três pontos para o primeiro lugar. Muito sinceramente, eu acredito e pela experiência que tenho que possa haver mais dificuldade na falha das jogadas, peças da equipa. Não quero com isto dizer que nós iremos sentir essa dificuldade porque, como já disse, seguramente vamos ter um onzo muito forte, uma equipa que estará definitivamente preparada para poder dar a resposta que nós queremos que seja dada em busca de uma vitória com ambição, com determinação. Temos, de facto, um plantel que procuramos torná-lo forte com a chegada de novos jogadores, não só naquilo que é a sua própria experiência, mas também aquilo que acrescentam a equipa em relação à mais-valia. Mas temos um bom plantel, mas poderá ser exagerado considerar que este seja o plantel mais equilibrado ou mais de toda a Liga. Portanto, é um plantel que me dá, a mim, pessoalmente, muitas garantias e com o qual estou extremamente satisfeito, mas é um plantel que nós temos margem de crescimento, muito história. Então, a questão é... Obrigado.